Bem-vindos ao nosso vídeo sobre resgatar o poder interior. Nesta jornada emocionante, vamos explorar a profunda prática de reconectar-se consigo mesmo, cultivando uma autenticidade que irradia em todas as áreas da sua vida. Agora, prepare-se para mergulhar na continuação desse caminho, onde descobriremos como cada passo em direção ao nosso poder interior nos leva a uma vida mais significativa e cheia de possibilidades. Junte-se a nós nesta busca pelo autodescobrimento e empoderamento. Vamos começar essa jornada incrível. Em um mundo frenético e cheio de desafios, muitas vezes nos encontramos perdidos em meio ao caos, esquecendo o verdadeiro poder que reside dentro de cada um de nós. No entanto, a chave para enfrentar esses obstáculos e conquistar uma vida plena está ao nosso alcance, esperando ser resgatada através da prática dedicada e comprometida. Resgatar o seu poder interior não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena a cada passo. É o ato de se reconectar com a sua essência mais profunda, de lembrar quem você é e do que é capaz. É um processo de autodescoberta que exige coragem, persistência e amor próprio. A prática diária é o veículo que te levará a essa jornada de autodescoberta e empoderamento. Ao reservar um tempo precioso todos os dias para se interiorizar, você está criando um espaço sagrado para se reconectar com o seu ser interior. Seja através da meditação, do auto-questionamento ou da visualização criativa, esses momentos de autodescoberta se tornarão um farol de luz em meio às tempestades da vida. O progresso nem sempre é linear. Haverá dias em que você se sentirá desafiado e dias em que sentirá que está retrocedendo. No entanto, é nesses momentos de desafio que o seu verdadeiro poder se revela. É quando você escolhe continuar, apesar das dificuldades, que você constrói a força interior que o sustentará nos momentos mais difíceis. Cultivar a sua mente e o seu coração é essencial nessa jornada. Alimente a sua mente com pensamentos positivos e inspiradores. Enche o seu coração de gratidão e amor, não só por si mesmo, mas também pelos outros e pelo universo que o cerca. Quando você cultiva uma mentalidade positiva e um coração aberto, você está criando um solo fértil para o crescimento do seu poder interior. Você é o autor da sua história e o arquiteto do seu destino. O poder para criar a vida que você deseja está em suas mãos, esperando para ser moldado e dirigido por você. Cada passo em direção ao seu poder interior é um passo em direção a uma vida mais autêntica, realizada e significativa. Comprometa-se hoje a praticar e resgatar o seu poder interior. Não subestime a magnitude do impacto que essa jornada pode ter em sua vida. Acredite em si mesmo, confie no processo e lembre-se de que você é infinitamente capaz. Com cada prática diária, você estará se aproximando cada vez mais da versão mais poderosa e autêntica de si mesmo. Vá em frente, o mundo está esperando para testemunhar o brilho do seu poder interior resgatado. Imagine a sua vida como um vasto campo de possibilidades, pronto para ser explorado e cultivado. A chave para desbloquear essas possibilidades reside na prática consistente de resgatar o seu poder interior. Essa jornada não se trata apenas de alcançar metas externas, mas sim de mergulhar profundamente em sua própria essência. A cada passo que você dá em direção ao seu poder interior, você está plantando sementes de autenticidade e autoconhecimento. Essas sementes crescerão ao longo do tempo, transformando-o em alguém que vive em sintonia com sua verdadeira natureza. Assim como uma árvore forte e resiliente, você se enraizará profundamente na terra da sua própria alma. Haverá momentos em que você se deparará com dúvidas e desafios que parecem insuperáveis. Esses momentos são testes que lhe mostram o quanto você cresceu e o quanto está disposto a lutar pelo seu poder interior. Lembre-se de que a jornada não é sobre perfeição, mas sim sobre progresso contínuo. Cada desafio superado é um degrau a mais na escada do seu crescimento pessoal. À medida que você avança nessa jornada, você também perceberá a profunda conexão entre o seu poder interior e o mundo ao seu redor. À medida que você se torna mais consciente de si mesmo, você também se torna mais sensível às oportunidades e sincronicidades que o universo lhe apresenta. Você começa a cocriar a sua realidade, manifestando sonhos e aspirações que antes pareciam distantes. A prática de resgatar o seu poder interior não é um ato egoísta, mas sim um presente que você oferece ao mundo. À medida que você se torna mais alinhado consigo mesmo, você se torna um farol de inspiração para os outros. Sua jornada inspirará aqueles ao seu redor a também buscarem a verdade dentro de si mesmos, criando uma corrente de transformação positiva. Continue a praticar, continue a explorar e continue a acreditar na magia que reside dentro de você. A jornada de resgatar o seu poder interior é uma jornada de autodescoberta, crescimento e empoderamento. É a jornada de uma vida inteira que vale cada esforço, porque a recompensa é uma conexão profunda consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Vá em frente, com coragem e determinação, e testemunhe o florescimento do seu poder interior como nunca antes. À medida que chegamos ao final deste vídeo inspirador, espero que tenham encontrado valor e motivação para começar a jornada de resgatar o seu poder interior. Lembre-se de que essa jornada é contínua e cheia de descobertas transformadoras. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando temas de crescimento pessoal, autodesenvolvimento e inspiração, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você estará se conectando a uma comunidade dedicada ao crescimento e à positividade. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e junte-se a nós em nossa busca pelo empoderamento pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.